Na estrada até agora 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 Salve salve rapaziada Beleza? Na estrada até agora Bola já vai subir E vamos pro jogo É isso aí Já enfrentando meu exime Eu entrei no último quarto Até porque o titular aqui É o Lonzo Ball Vai ser uma briga intensa Pela titularidade Vai ser uma briga absurda Olha a marcação Olha o Curry Troca ali O Okafor tentou chegar Chegou bem atrasado O Okafor né Meio cansado O Curry tem 10 points O Curry tem 10 points O Curry tem 10 points O Pelicans traiu por 20 Vambora O Jerodic aqui tem que lembrar Que ele é muito bom de 3 né Muito bom arremessando Então tem que... Tem que... O... Pra 3 Trabalhos já foram abertos aqui A marcação chegou muito bem Rebote Boa Okafor Bola no contra-ataque Vamos o Jerodic O Jerodic eu acho que eu posso confiar né É Acho que eu posso confiar Quando tiver ele Na linha de 3 né Ai a marcação chegou meio atrasada ali Eu tava com medo de fazer falta na verdade 96, 79 Eu vou ver se eu jogo mais um jogo aqui Porque eu entrei no último quarto Eu não esperava Entrar no último quarto Oh Greenlight Midrange Fade away ali Mute Não esperava entrar no último quarto né Tuta calma Olha a marcação Olha a baranha Tuta não fugir Nenhum dos times titulares em quadra né Não... Ai Acabei dando mole Boa Acabei... Não enfrentei o Luka né Não enfrentei o Pozingis Não joguei com o Zion ainda Oh Oh Jogada individual Jogada individual Aqui mostrando meu valor pro treinador Acabei de chegar no time Vambora Vem, 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 vem Vem Vambora, faz a parede aí Vai Não, não Volta, volta, volta Beleza Vambora Bismatch lá dentro Vamos ver o que ele vai fazer Ó Ó Ah, mano Opa É isso, cara Mas isso não Eu tenho que ter aqui muita paciência com esse time do New Orleans né Acabei de conhecer os caras aqui Não posso chegar de salto alto no vestiário Lembrar que o time já tem uns moleques novos aqui que o ego é grande Ah, eu acabo Eu achei que tu fosse dar esse bloco Tem que lembrar que o ego é grande né Cara Tem o England Tem o Zion Tem a maior galera aqui que Não posso já chegar exigindo titularidade Vambora Olha a pedra Ah Aí foi uma pedrada absurda Nossa Essa bola eu confiei em 100 a 83 Estamos perdendo aqui E aí fica Fica feio né Perder pro velho time Não é uma parada maneira não Lei do Age não rolou muito aqui Mas é até mesmo que eu não tive muita chance né Idade seja dita DJ Magic pedindo bola Eu sou o pivô Eu sou o armador né Eu sou o pivô Tô loucaço Bote pra dentro ó Oh Uh Bandejinha do Kyrie Vocês viram? Bota aí Bota aí produção No replay No detalhe Bandejinha do Kyrie Que beleza Olha a marcação Meu homem Oh pirulito Bora vambora Vamos dentro Ah Na bandeja não Tá bom Mais dois pontos É isso que conta Doze pontinhos pra uma lona hein Olha a marcação Ah tá em cima a marcação né Tá doido Ó Aí tá loucaço né Vambora 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 Deixa lá no contra-ataque Mais dois pontos Se a gente tivesse mais um tempinho aqui Eu acho que dava pra buscar esse placar velho 14 pontinhos pro malone Entrou só no último quarto né Novo time aqui New Orleans Nova casa Quatro anos de contrato Green Quatro anos de contrato É pra Tomar conta da cidade Viemos fazer o que o O que o Anthony Davis não conseguiu né Vocês viram no especial Eu devo ter feito um especial Eu fiz um especial Você fez um especial já Acho que eu fiz um especial né Bom Vim fazer aqui o que Oh 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 Vim fazer o que o O que o Anthony Davis não fez né O rebote é meu aqui Vambora 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 Oi Oh Caiu Vou botar aqui mesmo Olha a pedra Ah Que pecado Uma pedrada dessa Que pecado Cara Não consegui nem pegar o replay Acabou muito rápido Bom É Tem quantos minutos de vídeo mais ou menos Foi mais ou menos aqui Oito minutos de jogo Acho que dá pra fazer mais um hein rapaziada Acho que dá né Vamos pro próximo jogo aí É Acho que dá Acho que dá Acho que dá sim Vambora Rapaziada Rapaziada é o seguinte Eu estou aqui no menu E Eu não sei se eu falei assim no começo dos vídeos né Mas Eu estou jogando agora no PS4 tá Não estou jogando mais no PC Eu não sei se eu falei no começo do vídeo Não sei se eu esqueci Não sei se eu fiquei tão empolgado aqui com a série que eu acabei esquecendo Mas enfim Não estou jogando mais no PC Por problemas com mod Problemas como Com o PC e tal E eu acabei optando Por passar pro PS4 Justamente porque vai ser melhor pra mim Gravar Fazer live Jogar a carreira em live E tal Vai ser arquivos mais leves Então Eu acabei mudando aí Para o PS4 Certo? Mas com um novo time Vambora Próximo jogo ao LanzoBall O cara é o titular né Felizmente Novo time Significa Buscar o meu espaço É isso aí Toyota Center Fora de casa Versus o Houston Rockets O time da nova dupla da NBA Russell Westbrook e James Harden A dupla aí Que faz um certo sucesso Mano Estou vendo ali o Josh Harden Estou ouvindo o primeiro jogo também Que ele não jogou Brandon Wingard Cadê O Brandon Wingard Ok? Mano Se ele foi trocado Eu vou ficar muito puto No final Depois desse jogo Eu vou dar uma olhada Lá no rosto Para ver se ele está Não sei se ele está machucado Enfim Depois a gente dá uma olhada Eu mostro para vocês Mas se ele foi trocado Aí vai ser foda Vambora Entrei pelo menos No primeiro quarto aqui Isso já é uma Um bom Uma boa coisa Ainda não vi o Zion Em quadra Isso é ruim Chegou a marcação Meu Deus do céu Greenlight O Barocaform Se mexe O Barocaform Olha isso Até para fazer Esquim o cara é lento Vamos aqui Dificult Olha a pedra Péssimos Péssimos Puleguer Remisso Também né Tem que ser dito Como é que ele é mó Como é que ele é mó Passa o DJ Reddick Nossa que passe horroroso Chega lá O cara ficou olhando Vocês viram DJ Reddick Ó a jogada do treinador Vou voltar Manda o prender para mim Isso Vem 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 Eu vou para três Um Para três Olha a marcação Horríveis Tentando sair aqui No pick and roll Marcação chegou Dobrou bem Boa 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 Chegou a marcação Não 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 vai pra onde Tá doido Vambora Acelera Isso Belo passo Pro outro lado Ó Ó Vambora Ai que a gente Errorou Uh 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 Ô homem aí ó Não acabou a carreira ainda não Nossa eu tenho que parar de ficar tentando roubar essas bolas Eu fico dando um bote no ar velho Isso não é bom né Boa 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 Ele tá machucado Não enfrentei ele ainda em quadra Nem sei se ele jogou Oh, o Cafor O homem tá aí, ó Tá querendo o jogo, hein Vamos, D-Radik, vai A bandejinha lá em cima, a primeira assistência só do jogo Agora que eu vi Estamos só no primeiro quarto, olha quanta coisa aconteceu, mano O Cafor jogou no que sabe Querendo cavar também a vaga dele, será? Tá vendo que o futuro agora é brilhante Pra New Orleans, né? Até que eu tenho que ouvir dele De post-core Brabo Eu sempre fui muito fã do Cafor Quem me acompanha no Twitter sabe disso, né? Cara, eu não ia usar a palavra multicampeão Que o jornalista brasileiro gosta de usar Mas ele ganhou muitos títulos e medalhas Com a seleção americana, né? De base Então, jogou muito bem também O Mashman, também o Collier E é uma pena que ele não tenha dado certo ainda na NBA, né? Mas enfim O DJ Redd Da onde tu tirou esse Green? Da onde? Do nada o cara tirou o Green Ou daí? Feito de papo no primeiro quarto 32x17 Jogamos muito bem aí Depois que a gente entrou Abriu em boa vantagem Nada de pegar ainda o Zion Quadra O Ingram O Ingram acho que não tá nem jogando Josh Hatt no lugar dele como titular Não sei nem se ele tá machucado Calma Green Midi Ranch Confiando aqui no Green 12 pontos por Malone 5 de 10 fio de gol 2 de 2 ali De 3 pontos É que demora A marcação aqui é homem é homem Nada de marcação por zona por enquanto Nada de pressão também Ai, ai, ai Alguém dormiu, velho Eu não vi quem foi Mas alguém dormiu Midi Ranch Calma Calma Sai da frente Eu vou aqui, ó Boa Midi Ranch aqui Mais 2 Lateral boa 38x24 A vantagem é muito boa aqui do New Orleans Vamos que vamos Jogada individual Jogada individual Midi Ranch mais uma vez ali na frente da Márcia Marcação Boa Vou fazer a parede aqui, vem Fake Fake Vai lá dentro Vamos de Redick Vai da parede aí, qual for pra ele Pela bola Vamos no Fadeaway aqui, ó Fadeaway Fadeaway Caiu no Fadeaway Bola lá dentro É, o cara meio que dormiu na marcação, né Fiquei até esperando pra ver se ele não ia virar pra poder roubar a bola Os caras sempre roubam a bola assim, né Em passes desse jeito 18 pontos 3 assistências pro Malone Um tá bom ainda, né Mas faz pra estreia aqui praticamente Com o time de New Orleans, tá Ah, olha o Jeff Green Tá, calma, vai fazer a parede, vai Ficar olhando, né Olha o Jeff Green Pedindo bola Vai Bola lá dentro Olha o Jeff Green Vai gastar todos os 8 segundos, né Ó, do outro lado então, hein Lá no corner Lá no corner Bela bola 1 pra 3 Bom Halftime, né Vamos ver se eu vou voltar Jogar pelo menos uns minutinhos aí com os Ions Será, treinador? Será que dá pra fazer isso? Acho que não, né Beleza, beleza Vou conquistar meu espaço Não tem trão tranquilo Vou ganhar minha vaga Olha a marcação A marcação aqui tá frenética, ó Ó Ai, não caiu Boa, boa Bom rebote Bom rebote ofensivo 65 a 41 Os caras tão animando Olha o James Harden Acho que o Ashbrook realmente não tá jogando, ó Não vi ele em quase nenhum momento Eu também não vi se ele entrou de titular Passou batidaço ali por mim Mas acho que ele não tá jogando mesmo Até porque todas as vezes O Ash River estava em quadra, né Se o Ashbrook tá jogando Tá jogando com minutos reduzidos, né Ah, de gerais Peraí, mano Eu falei, né No primeiro jogo Que não... Ô, 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 ô Que bolinha Bela bola Eu falei no primeiro jogo Que não dá pra ficar pedindo bola, né Eu não tenho nem química com o time ainda Lá no meu takeover O xzinho lá Significa que eu não tenho química Né Não posso chegar Salto alto, não Só porque eu joguei bem a primeira temporada Não quer dizer nada Olha o James Harden, velho Olha o James Harden Fui pro banco Vantagem de 7 pontos só Vitória Vitória Fora de casa 99,90 Que surpresa agradável, rapaz Olha o banco Não tô vendo o Brandon Ingram no banco, hein Zion Antaly Lonzo Baldi Jay Reddick Drew Holliday Não tô vendo o Brandon Ingram, hein Devo me preocupar? Vitória Então 99,90 No novo time aqui, hein New Orleans Ah, Jota Por que você saiu do Dallas, mano? Eu gostava do Dallas Mas muita gente tava realmente enchendo meu saco Por causa do Luca Donch, né E também Por coisas aí que eu tava falando Eu falei pra vocês Acho que no meio do jogo, né Não foi no meio do jogo, na verdade Foi no meio Entre os dois jogos, né Eu falei ali Quando eu tava no menu Aumentando ali os atributos Enfim Eu avisei isso no Twitter Eu expliquei no Twitter, na verdade Eu não queria falar aqui em vídeo Pra não tirar a magia da coisa e tal Mas Eu larguei o PC Só rapidão Beleza Eu larguei o PC Porque Eu não tava me dando bem com os mods, né Isso tava deixando o jogo pesado O Ashbrook jogou Jogou Ué Jogou 32 minutos, velho Eu não vi o cara em quadra Eu vi o Jamilide, mas não vi o Ashbrook Enfim Não eram só os mods que tavam dando problema Jota, era só tirar os mods e continuar a carreira Não Os jogos gravados pelo meu PC Tava dando áudio fora de sincronia Tava dando um arquivo pesadaço Na hora de editar E aí eu tava demorando pra editar pra caramba Tinha que fazer proxy e tudo mais Quem entende mais de edição sabe do que eu tô falando Então Levava um tempo, né Tô de volta aqui no menu Pra mostrar que o Brandon Ingram Tá ainda no time, né Mas ó 100 minutos de quadra Ele tá aqui no roster Mas não tá jogando Não sei o que tá acontecendo Não tá machucado Não tá nada Ele só não tava em quadra Não sei porquê Não foi trocado Tá no time ainda Já aconteceu isso com vocês? Enfim, rapaziada Eu saí do PC por quê? Por dois motivos, né Uma Porque tava dando problemas na edição Tava toda hora perdendo o vídeo, né Eu perdi dois jogos da final de temporada do Dallas Eu só consegui gravar o último, né Foi o que eu postei Eu tinha perdido também o All-Star Game Só que eu tinha o backup Eu consegui jogar de novo o All-Star Game, né Então imagina eu perder o All-Star Game numa carreira, né Então foram tantos problemas no PC que eu acabei Ah, quer saber, mano? Larguei, né Larguei o PC Vou gravar pelo PS4 mesmo E por quê? Que pelo PS4 vai ser interessante pra gente mesmo sem os mods Porque eu vou poder fazer live lá na Twitch, né JPLAY TV Olha aí, ó O Brandon Ingram Vou mostrar pra vocês que ele não tem lesão Vou poder fazer live lá na JPLAY TV na Twitch Dos jogos da carreira Então segue lá Que eu vou sempre gravar por lá Fazer live e depois trazer pro YouTube, beleza? Bom, espero que vocês entendam Essa minha decisão de sair do PC Eu acho que vai ficar melhor pra vocês Eu vou gravar mais rápido Porque os arquivos são bem menores São mais fáceis de editar, né Então vou poder também fazer através da live stream Que eu vou jogar lá a carreira E aí eu interagindo com vocês E aí eu trago pro canal depois Em forma de vídeo, certo? Então eu acho que vai ser bem melhor pra gente Se eu optar por essa mudança É por isso também que eu saí do Dallas, né Apesar de que realmente era só um ano de contrato no Dallas Tinha acabado o meu contrato Eu já tinha que renovar com ele no PC E como eu fui pro PS4 Eu preferi pegar um outro time aí Pra jogar, né E aí foi o New Orleans Por quê? Pelo mesmo motivo que eu falei quando eu fui pro Dallas Tá no Oeste, vai enfrentar o Lakers e tal Lakers, São Antônio, Golden State Todos esses times aí nos playoffs E até pegar vaga nos playoffs vai ser mais difícil Então por isso que eu escolhi o Dallas E ficar no Oeste mesmo Certo, rapaziada? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Que eu vou tentar explicar pra todo mundo aí O porquê dessa minha mudança E lá no Twitter eu vou estar sempre falando também Nos vemos no próximo Valeu Fui Tchau 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 Tchau